Pega a visão, pega a visão, é Jerry Smith, é MC Loma e é Gêmeas Lacração É o Piquet, uain, cê bruxos Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma